da ética. Bem, essa colaboração solidária, então, é uma categoria também filosófica, que também está formulada dentro dessa filosofia da libertação, que eu vim trabalhando aí, refletindo com os colegas lá do IFIL, mas essa é a minha contribuição, é a minha contribuição para esse debate. E cada um, é importante que cada um diga a sua palavra, que eu estou dizendo a minha. E, como diz o Paulo Freire, ninguém aprende sozinho, todos aprendemos juntos também. Então, a gente aprende com os outros e elabora, mas tem uma parte que é a nossa singularidade que está aí também. Então, essa palavra colaboração significa, vem do latim colaborare, significa trabalhar juntos, né, laborar em corpo, laborar em trabalhar juntos. E solidário vem de sólido. Sólido significa elementos diferentes, mas que estão tão integrados, que você não consegue separar. Então, sólido é isso. Você tem o diferente, mas que ele se integra. Isso é muito legal. Isso é muito legal, porque não tem identidade, não neguei a identidade de um, identidade do outro, não. São duas coisas, são dois diferentes, mas eles se unem. Quando eles se unem, eles são sólidos, são solidários. E essa colaboração solidária significa, então, um trabalho, um consumo compartilhados para a produção das condições que é o bem viver de todos. O bem viver de cada pessoa está relacionado à sua singularidade e ele está acondicionado por algumas dimensões. Primeiro, necessidades naturais. Se as nossas necessidades naturais não estão atendidas, não há bem viver. Mas também necessidades culturais. Houve uma época que ninguém tinha necessidade de caneta, nem de papel. Não havia essa necessidade. Em outras épocas, não havia necessidade de telefone celular ou de microfone. São necessidades culturais. Mas, se não temos, também o bem viver é prejudicado. Mas o bem viver vai sendo refinado na história da humanidade. Isso é tão bonito também. Mas, por outro lado, a gente também tem os desejos. E esses desejos podem ser singularizantes. E o bem viver é isso. São desejos que nós temos. O desejo de um é diferente do outro. Um deseja uma coisa, o outro deseja a outra. Viver alguma coisa, viver outra coisa. Esses desejos podem ser singularizantes, mas eles também podem ser alienados. Também há jogos de poder que são de sedução. Eu posso ser seduzido e desejar em função dos interesses dos outros e contra aquilo que seria o meu próprio interesse. Então, aqui também, o que a mídia faz é isso. A gente diz assim, onde é que está seu filho? Onde é que está a criança? Não, ela está ali na sala, está vendo um desenho, está vendo televisão, né? Ela não está ali vendo televisão, não, gente. Ela está ali com aqueles PHDs formados, está certo? Nas melhores universidades do mundo, em publicidade, em marketing, na psicologia da forma, da cor. Eles sabem qual é o movimento que tem que colocar ali, a cor do desenho, o som, a intensidade, para a criança querer comprar aqueles produtos, desejar aquelas coisas que aparecem ali, fixar aquela marca e querer a tal da Monster High. Porque sem a Monster High, ela não pode mais se relacionar com um grupo de amiguinhas. A Monster High, que é uma boneca, não é o oposto da Barbie, porque é uma monstrenga mesmo, né? Mas, por isso o nome Monster, né? E mais, que custa uma bonequinha dessa de plástico, da Mattel, que custa 100 reais, 130 reais. Quatro bonequinhas que custam 500 reais, entendeu? E ele precisa da Monster High, porque sem a Monster High, ela não será feliz, entendeu? Então, os desejos estão aí. E como é que trabalha com isso? O Félix Guattari tem estudos muito legais sobre isso. Produção da subjetividade. O capitalismo produz o produtor, toda a competência técnica, para produzir conhecimento, etc. Mas ele produz o consumidor. Por que ela quer a Monster High e não a outra boneca da outra marca? Por que essa cerveja não quer? Claro, a cerveja ainda tem um gosto aí, há diferenças, né? Mas tem coisas que não tem diferença nenhuma. Margarina. As peças publicidades de margarina, até um tempo atrás, eram aquela coisa fantástica. De manhã, a família feliz, ao redor da mesa, os filhinhos todos alecrims, né? Assim, com a mesa farta, aparecia o marido que ia trabalhar com uma pastinha de executivo. É, não é o marmita. É uma pastinha de executivo. Todo mundo ao redor da mesa feliz. E aí vem a frase, né? Com a Doriana, os elogios são só para você, mas só com a Doriana, né? Para a propaganda Doriana. O que é mais feliz que uma família feliz de manhã indo para trabalhar? Ah, mas isso é só um fim de semana no campo. Aí vem quadro, qualidade de vida, né? Então, vem a propaganda. Então, como é que vai fazer para o rapaz comprar um desodorante, cara? Aí você tem o... Eu fazia um estudo dessas publicidades, né? Na época, eu acho que vocês já se lembram dessas publicidades. Use avanço que elas avançam, né? E para as mulheres, né? Se alguém te oferecer flores, isso é impulso. E essa outra agora, da moça que está se afogando, né? Como é que é? Não, é. Ela está se afogando e o cara salva a moça e tudo aquilo. Aí ela olha e é uma astronauta, né? Ela sai correndo em direção do astronauta. Com o astronauta. Aí, se você comprar o tal do desodorante, você entra num concurso para uma viagem especial, né? Mas o que é isso, né? Nossa, é um estudo de antropologia. Vocês não imaginam todos os PHDs que estão atrás disso aqui, estudando a estrutura. Qual é a palavra? Qual não é? Propaganda de marketing política é a mesma coisa. Tem um grupo de gente que está lá com um aparelhinho que torna assim. Não, se o negócio fica chato, você gira para a esquerda. Se fica legal, você acha que está bacana, gira para a direita. Você tem um grupo de gente que está lá fazendo aquele primeiro teste. E aí o que eles veem? Não, não funcionou, não. A gente achou que aquela cor, não. Por que vocês não gostaram? Não, falou demais. Ih, aquela coisa estava tão triste. Então, eles vão mudar tudo. Para quê? Para fazer a pessoa votar em alguém. Entendeu? Bom, estou falando que estou fugindo aqui do negócio. Mas a gente tem um quarto tipo de desejo. Qual é o quarto tipo? Então, a gente tem lá necessidade natural, necessidade cultural, os desejos, que tanto podem ser singularizantes, de uma subjetivação do meu bem-viver, mas podem ser amenantes também. E a gente tem o quarto, que são os desejos alterativos, desejos da alteridade, que nos levam a uma aproximação com o outro. Isso é uma coisa da nossa espécie. O viver, quanto bem viver, se realiza num duplo movimento de dependência e de autonomia. A gente vive o que depende do oxigênio. E a gente respira. E como eu tenho oxigênio, eu posso falar agora. Porque eu não preciso ingerir oxigênio de novo, entende? Eu posso usar esse ar aqui para estar falando, 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 falando. Porque eu me libertei da necessidade que eu tinha do oxigênio até agora. Porque agora eu preciso dele de novo. Porque se eu não respirar de novo, eu morri. Então, respira outra vez. Isso, o trabalho humano é assim. A gente primeiro conquistou a autonomia. Antes dali a pouco, isso se foi. E precisa outra vez. É essa a lógica de autonomia. Não é? E de dependência. Isso é a vida. Mas não só da natureza. Isso é a vida da dependência das pessoas. Nós necessitamos das outras pessoas. Ao mesmo tempo que temos a nossa autonomia. Não é? Então, Viver é sempre depender dos elementos do mundo. Cada vez que satisfazemos as nossas necessidades, delas nos libertamos momentaneamente, num laço contínuo. No consumo, matérias e energias externas são integradas em nossa subjetividade. E esse consumo se realiza no gozo, na satisfação. reafirmamos a nossa liberdade, a nossa independência, sempre esperançosa, né? de nossa vida nutrida nas suas carências e aberta a novas realizações. Pela força mesmo dessa realimentação que nos integra ao cosmos, a natureza, mas que também nos integra à cultura, aos fluxos sígnicos. Então, o gozo é uma condição particular de cada pessoa. Ninguém vai gozar a vida pelo outro. Ninguém vai gozar a vida por você. A realização do teu desejo, da tua liberdade, do teu bem viver, é sua. E você está separado nisso. É o seu bem viver, é o seu uso. Mas, não basta ter os meios materiais para a realização da festa. Porque se a gente vai num lugar que tem a comida, tem a bebida, tem a música, tem todo mundo ali, mas ninguém se gosta, ninguém se respeita, ninguém se acolhe, não existe festa nenhuma ali. Porque não existe a proximidade com as outras pessoas. Porque o que dá sentido aos meios materiais não é o bem-estar. É a relação pessoa-pessoa que confere sentido. Eu ser desejado na minha liberdade. As pessoas querem que eu possa me divertir nessa festa, que eu possa dançar. Ninguém vai ficar olhando se eu estou dançando assim ou assado. As pessoas estão contentes porque eu estou feliz. Ninguém vai ficar reparando na minha roupa, na minha calça, se eu estou bem vestido ou mal vestido, segundo algum padrão. Porque elas não se importam com isso, elas se importam comigo, com o meu bem-viver, com a minha liberdade. Essa relação com a alteridade é fundamental. Por isso, o desejo alterativo está na base da realização do bem-viver. O bem-viver não significa ter as mediações materiais, porque eu posso estar satisfeito nas minhas necessidades, até nos meus desejos. Mas o desejo profundo da existência humana, de ser desejado pelo outro na sua liberdade, de ser amado, reconhecido, estimado, isso depende de outra pessoa. Ninguém realiza esse desejo com um computador. Ninguém realiza esse desejo plantando um alface. Entende? É uma relação humana. E isso exige confiar no outro. Se nós não confiamos na outra pessoa, nunca teremos um amigo. Nunca teremos uma grande paixão amorosa, que é a que se entregar ao outro, a outra liberdade, que é a coisa mais arriscada que isso, que colocar a nossa vida sujeita a uma outra liberdade. E é a coisa mais humana e maravilhosa do que isso, de ser acolhida em nossa liberdade por outra liberdade, que deseja a nossa liberdade, expansão do nosso bem-viver. não é? Então, desde a proximidade, todos os produtos já não são mais mercadoria. O sabonete que eu uso, que vende como meia solidária, já não é mais uma mercadoria. Por quê? Porque existe a subjetividade daquelas pessoas que estão nesse sabonete. É a vida delas, do viver delas, exteriorizado num produto que eu uso. e quando eu uso esse produto, eu incorporo na minha vida, no meu viver, o bem-viver daquelas pessoas. A liberdade deles em produzir aquilo para realizar o meu bem-viver. A liberdade minha em usar esse produto para realizar o bem-viver deles. Eu posso expandir, contribuir para a expansão da liberdade deles e eles podem contribuir para a expansão da minha liberdade, promovendo o bem-viver deles e o bem-viver meu. Já não se trata de uma mercadoria, se trata de uma relação de solidariedade, de proximidade. É muito legal, né? é uma mediação não apenas do gozo na morada, aquilo que eu dizia, né? Cada qual tem a sua morada, o seu gozo. Mas não se trata só da realização do gozo na morada, mas se trata da realização da festa da proximidade, da relação com a outra pessoa, com o outro ser humano. que a gente está em saudade, que se vai, mas que continua presente em nós para sempre, para sempre. Porque a nossa subjetividade, e essa é uma categoria também importante também, ela é consistência. antes da essência, vem a existência, né? A pessoa existe, daí constrói um projeto de vida para definir a sua essência. Antes que a gente exista, há uma consistência. Porque a linguagem que eu necessito para poder pensar a mim mesmo e a sociedade, não fui eu que me lembrei. Foi uma comunidade que me deu. Posso até participar da mudança dessa linguagem e inventar um novo conceito, como um conceito de bem viver. Mas eu preciso daquilo que a comunidade me deu. Meu interpretante de sabor, de onde vem? Da minha comunidade. Por que que eu gosto de arroz com feijão? Porque eu sou um brasileiro. E eu gosto. Minha mãe é mineira, tem uma culinária mineira, arroz com feijão, que é água. Eu acho muito gostoso. Se eu fosse árabe, provavelmente eu não ia gostar de arroz com feijão, eu ia gostar de tabu, eu ia gostar de óleos de capra fritos. Se eu fosse aqueles asiáticos, até a gente podia perguntar isso lá para o João comigo, assim, dos padrões estéticos, que eu ia ver com esse tema. Mas se eu fosse um asiático, eu ia adorar comer aqueles insetos fritos, estilo assim, faz a mãe, umas baratas, uns negócios que sempre é escrito, que eu come aqui, não é iguaria. Padrão de beleza, a mesma coisa. Mas por que que eu acho mais gostoso e aquele outro sabor não é gostoso? As nossas papilas gustativas são iguais. A química do corpo, o metabolismo semelhante. De onde que vem isso? São padrões organizativos do nosso acoplamento estrutural no ecossistema, no ambiente. Esse ambiente tem uma língua. Eu vou desenvolver a capacidade de me adaptar a esse acoplamento estrutural com esse ambiente, com essa língua. Se eu tivesse nascido na Alemanha, eu ia falando não conseguia nem pronunciar se eu nascesse... Há palavras que a gente nem consegue pronunciar, mas eu lembrei do Lúcio, com a história da pronúncia do pão. E essa pronúncia, que para nós é tão fácil de fazer, para os espanhóis é tão difícil. Como é que você consegue falar am? Não consegue, né? É ao. Ao. Mas não consegue estender, né? Ao. Mas não sai, né? O aparelho fonador se constrói de tal modo, o cérebro se estrutura, as sinapses dos neurônios. Quando a gente nasce, o cérebro não está formado, ele está se desenvolvendo. Os neurônios estão lá ainda, aprendendo a estruturar. Por isso as crianças ouvem, ela vê uma cor, mas o estímulo é o estímulo da audição. Ela enxerga, não é um som, porque o cérebro ainda não está organizando direitinho. e depois é que ele começa a estipiar tudo e vai organizando. A melhor maneira é que a gente vai para a escola, as crianças vão aprender matemática. Coisa horrível, horrível, horrível. Eles vão aprendendo a matemática que tem que dar igual a tautologia, que isso aqui tem que dar igual a aquilo. Vão organizar os conjuntos pela identidade, juntar os elementos comuns, e começam a estruturar um modo binário de enxergar o mundo. O maior e o menor, o certo e o errado. Isso que estrutura um conjunto, nós temos a mão está errada, você não tem. Quem ensinou isso? Qual foi o acoplamento estrutural que organiza os conjuntos desse modo para pensar um novo assim? Ou seja, há um processo aqui de um outro, eu preciso de um outro. sem o outro. Eu não posso realizar a minha liberdade. Então, a gente tem o consumo e o trabalho solidários. A gente pode distinguir o consumo para o bem-viver, o consumo solidário, o consumo ordenado, várias formas de consumo. Já entrei nesse tema aqui antes. Uma coisa que para mim é muito importante, que às vezes as pessoas não entendem, né? Quando começam a ler a revolução das redes, a vida lá, logo no prefácio, diz assim, uma revolução global está em curso. E quando eu escrevi isso aí, não tinha acontecido nem se ato, nem fórum social mundial, nada disso. Eu estava falando de uma revolução global com redes, revolução das redes. E nada disso tinha acontecido. mas acontece que você é capaz de detectar os fluxos das redes. Então, você percebe os fluxos. Se você mapeia os fluxos e você percebe as conexões possíveis desses fluxos, você percebe quais são os processos que vão se desdobrar desses fluxos. não é que você está fazendo uma leitura líquida e certa do futuro, mas você tem capacidade de predizer um sistema. Do mesmo jeito que você tem capacidade de predizer que o leite vai entornar se ele continuar recebendo calor, porque as suas moléculas vão se esplendir e ele vai entornar. Então, você consegue enxergar. Mas o que acontece aqui? Eu falo lá na revolução das redes assim, para participar dessa revolução somente uma coisa requerida e nada mais. Se você quiser participar dessa revolução, precisa só de uma coisa. Se você fizer isso, você já se integrou nessa revolução. Praticar o consumo solidário. O que é praticar o consumo solidário? Aí vem toda aquela história. Não, a categoria fundamental da leitura é o trabalho.